E voltamos para o nosso terceiro bloco e chegou agora a hora mais aguardada do programa, é a hora da revisão. E você sabe o que significa sensor de posição de borboleta? Está pensando? Está na dúvida? Essa resposta você vai ter agora. Olá, aqui é o Luciano da empresa LP. Vamos falar um pouquinho do potenciômetro de borboleta do tipo. Tipo, Golf, Córdoba, Peugeotinho. Vou falar um pouquinho disso, que é uma peça que o pessoal está encontrando bastante dificuldade. Aqui para vocês, estamos com um gabarito aqui, no caso um Fiat Tipo, 1.6 single point. Já onde tem uma peça nossa aplicada, que eu vou mostrar para vocês aí mais ou menos a regulagem desse potenciômetro. Então, como pode analisar, estou com um multímetro aqui, que é justamente para mostrar que com o auxílio do multímetro, que ele tem que ter uma corrente de 5 volts. Vocês vão ver que no scanner ele está batendo todas as regulagens, no caso aqui da borboleta, que marca 3.2. Na verdade, de 2 a 5, que seria o ajuste mínimo para um bom funcionamento. Então, deixa sempre um pouquinho acima do mínimo. 3.2 ou 4 é o ideal para esse ajuste. Vou mostrar para vocês aí o detalhe do corpo, que aí seria no caso onde entra a garrinha. Essas travas aqui, a nossa peça não é necessário remover. As dos concorrentes, sim. Vocês vão ver que ela tem a base aqui, que é uma base lisa. Então, ela acaba arranhando nessa parte do corpo. A nossa não, a nossa tem um recuo. Junto com a nossa embalagem aqui, segue um manualzinho de instalação. Esse manual, ele dá passo a passo tudo que tem que ser feito. Então, ele vai mostrar o modelo, aqui é onde entra a voltagem, a posição de terra e o sinal que vai para o módulo, né? Que é o pino 1 e o 2, que seria a primeira pista e a segunda. Aqui tem uma ilustração do corpo, que é um macetezinho que ajuda bastante aí na instalação. No corpo tem esse guia, que ele tem que bater junto com o lugar de onde encaixa o parafuso. Caso isso não bata, está fora de posição, você não vai conseguir esse ajuste de zero. Que é o primordial aí para o bom funcionamento do produto. Aqui também tem um outro macetezinho, que é o ângulo. Que geralmente a outra peça com defeito, o pessoal regula. Então, ele vai regulando tudo ali, evitando a troca da peça, né? E quando você monta uma peça nova, você tem que voltar toda a característica de original. Então, ele tem que ter no máximo uma folga de 5 milímetros. Nem mais, nem menos. 5 milímetros é o ideal para isso aí. Então, o que acontece? Nossa peça, ela tem esse rebaixo. Que é justamente para não pegar nas garrinhas e ir para uma peça correr livre. Vem um adaptador, que justamente também é diferenciado dos demais, tá? Ele vai encaixar precisamente aqui. Nesse guia. Onde você vai vir com a peça. Essa peça, ela não vem com pré-ajuste e nada. Você vai ter que encaixar ela aqui. Eu dou uma dica de colocar sempre dois parafusos. Que aqui, depois, você põe os outros dois já no carro, quando já estiver certinho, ajustado. Que em cima disso, agora você tem toda essa área aqui para você achar a posição correta de funcionamento. Que aí volta naquele ponto de 2 a 5, né? Vamos lá, galera. Continuando aí a aplicação da peça, do potenciômetro do tipo. No multímetro, vocês vão ver que vai marcar de 200 a 270 milivolts. Que aí seria a indicação correta aí para a aplicação. Como eu disse, é dois parafusos para uma pré-regulagem. Com esse pré-ajuste, você já pode travar a peça e fixar o corpo no veículo. Assim fica mais fácil aí o manuseio, né? E um ajuste afino posterior. Vou mostrar para vocês agora a regulagem do parafusinho, aquela de 5 milímetros. Onde o pessoal, geralmente, aí, corrige a outra peça antiga para o funcionamento. Esse é o famoso parafusinho que o pessoal acaba corrigindo a peça defeituosa, para ela sair daquela faixa que ela não está fazendo mais a leitura. Então, geralmente, o povo abre ela para 7, 8, até uns 10 milímetros. A regulagem correta, com o auxílio do paquímetro, tem que ser 0,5. Então, ajustou, 0,5, vamos lá. Aqui também, potenciômetro, prestar bastante atenção, no caso aqui do atuador de marcha lenta. Ele tem que estar sempre recolhido, igual esse daqui. Por que isso? Por causa do contato de mínima. Contato de mínima é essa pecinha aqui, essa parte mais mole aqui do atuador. É essa parte aqui que manda a resposta para o módulo, falando que deu final de curso. Então, ela bate no contato de mínima, então ela avança ou recolhe, no caso do atuador de marcha lenta. Então, pessoal, agora mostrar para vocês aí o funcionamento do multímetro. Sempre na carga ômica, dá uma olhadinha lá, 223 ou de 200 a 270, tanto faz essa medida. Dentro desse parâmetro, a peça vai funcionar bem. Sempre uma olhadinha no visor, vai ter o símbolo do ohms. E aqui pode ser tanto no 2, quanto no 20, que aí só vai mudar a posição de vírgula. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, reveja no site 100% Motor ou mande um e-mail para nós, lp.lp.ind.br. Até mais.